O mês de maio é conhecido como o maio amarelo, que é o mês de conscientização e segurança no trânsito. E é amarelo porque no semáforo é a cor que representa a tensão. E hoje estamos aqui com representantes do Instituto Raquel Barreto, que é com a Maria de Lourdes Barreto. Prazer. Prazer, Fernando. Prazer. Muito obrigado por aceitarem o convite aí do ZUG, de falar sobre o Instituto, sobre esse mês que é um mês tão importante para nós. Como é que surgiu o Instituto Raquel Barreto? É, o Instituto Raquel Barreto, ele surgiu em 2010. Foi registrado em 2010 devido a um acidente com a minha filha Raquel Barreto, de 24 anos. E ela veio a falecer. Era a nossa filha caçula e a família ficou desorientada. Ela tinha quantos anos, né? É, 24 anos. Como foi esse acidente? É, motorista embriagado. Ali foi ali pra cá do aeroporto. Então, quando a gente recebe a notícia, desmorona tudo, né? Mas, uma coisa bacana aconteceu. Porque eu não me conformava naquele dia. Então, eu tava gritando mesmo, não só chorando. E pensei, veio uma vozinha na minha cabeça e eu pensei, isso não pode ficar desse jeito. E já, nessa época, já eram 18 mil pessoas que morriam no trânsito. Esse número hoje, você acha que ele vem crescendo ou vem diminuindo? Número de acidentes? De acidentes. Olha, ele oscila, né? Ele sobe e desce. Sobe e desce. Mas, a gente tá vendo uma diferença muito grande pra melhor aqui na cidade. Onde os motoristas já estão mais conscientizados, estão parando nas faixas. Não são, não é o ideal ainda. Tem que melhorar muito mais. Mas, eles já estão parando pras pessoas passarem. E a gente vai fazer um trabalho mais intenso ainda nas faixas de pedestre. Pra poder orientar os pedestres. Porque a maioria não entende, não sabe por que passar na faixa. Então, quando aconteceu esse acidente, a senhora, conformada, resolveu criar o instituto. Que é o instituto hoje que vem justamente pra conscientizar a população dos riscos, da segurança no trânsito. Isso. E existe um apoio, assim, algum órgão público que apoie vocês com esse instituto? Sim, existe. Um é esse aqui, né? O Estúdio 30. E a gente agradece demais o GEPs. Porque tanto ajuda a gente. E a Prefeitura Municipal. Todos os prefeitos que entram lá. Eles colaboram, né? A gente tem um termo de colaboração. E isso ajuda muito a gente. Mas não é o suficiente. A gente, pra fazer mais coisas audaciosas, pra dar mais resultados, A gente precisa de ter condição financeira melhor, de ajuda das pessoas, pra poder, a gente tá conseguindo fazer esse tipo de trabalho. Quais são os tipos de campanhas que o instituto faz? O Instituto Raquel Barreto faz todos os tipos de ações que tem pra gente fazer durante o ano. Que é o Maio Amarelo. Que é o Maio Amarelo, que é muito importante. Esse movimento foi criado lá pela ONU, né? E onde eles, em 2010, eles começaram essa questão de dar mais atenção pro trânsito. Na época, eles também introduziram o Maio Amarelo, porque nós temos outubro rosa, temos novembro, novembro azul e assim por diante. E o trânsito tem também. O Fernando, que é psicólogo, né? Do Instituto. Parece que o Instituto, ele aceita também tanto as pessoas vítimas do acidente do trânsito, quanto as causadoras do acidente do trânsito. Como é que é esse trabalho? Existem muitas procuras? Como é que é feito esse trabalho? Sim, sim. Existe muita procura e nós também fazemos a busca ativa. Nós vamos atrás das pessoas envolvidas no acidente. Na hora, a gente não faz... a gente não faz... a gente não separa quem que foi vítima, quem que foi causador. São pessoas que precisam de algum acompanhamento pra poder ressignificar aquilo ali. Tanto com as pessoas que sofreram o acidente, quanto com as que causaram, também com as famílias das vítimas de acidente fatal. Nós fazemos... encerrando agora as ações do Maio Amarelo, com as ações de conscientização, é meta do Instituto tentar reforçar a referência, o referenciamento com os órgãos públicos. Na UPA, nas unidades de saúde, até no sentido de diminuir um pouco o gargalo que existe na Prefeitura pra poder oferecer acompanhamento psicológico pra essas pessoas. Serviço público, ele não atende... ele tem uma demanda muito grande e ele nem sempre consegue atender integralmente essa demanda. E nesse mês de maio, do Maio Amarelo, quais são as ações que o Instituto vai fazer especificamente nesse mês? Sim. Nós vamos fazer algumas palestras das escolas municipais, nós vamos fazer gritos educativos e nós vamos fazer uma passeata, saindo da escola professora Elza de Oliveira Aldage, no bairro Chacras Madalena. Chacras Madalena, vamos passar no linguíro e voltar pra escola. Vai ser com mais ou menos uns 350 alunos. Vocês teriam alguma mensagem pra passar pros nossos telespectadores sobre esse mês, sobre o Instituto, quem tem contato, quem quiser conhecer, quiser buscar ajuda, qual que é o contato, alguma mensagem que vocês queiram passar? Eu quero, finalizando essa entrevista, eu quero agradecer a todos os nossos voluntários, porque sem eles não seria possível, são pessoas que estão junto com a gente desde a época que aconteceu o acidente. A gente agradece muito, agradece a todos vocês que estão nos ajudando desde o início também, polícia militar, polícia civil. E a todas as autoridades que dão apoio pra gente nessa questão de um evento maior. Porque a gente sai de um e pula pro outro, né? Então, a gente precisa muito. Muito obrigada a todos vocês. E lembrando que todas as ações do Instituto Raquel Barreto é completamente gratuito. O que não aconteceu comigo na época, que eu precisava de um psicólogo, um psiquiatra, pra me estar aguentando, e não tive essa oportunidade, porque não tinha como pagar. Então, essa ideia do Instituto veio pra isso, pra estar socorrendo essas mães, irmãos, pais, todo mundo que fica sem chão, né? E teria algum contato que as pessoas quisessem, algum endereço que as pessoas buscarem até vocês? Nós temos as nossas redes sociais, Facebook, nosso Instagram, nós estamos na Avenida Galileia 388, e temos o nosso celular também, esse número também é o nosso WhatsApp, e pode entrar em contato, e a gente vai tentar encaminhar e fazer o serviço da mesma maneira possível. O número é 98605-2663. Ok, agradeço muito a oportunidade de conhecê-los, e falar sobre esse trabalho maravilhoso que vocês vêm desenvolvendo aqui no Vale do Laço, e espero que a gente está podendo participar também, junto com essas campanhas, desses blitz, pra gente estar divulgando o maior número de pessoas possíveis, pra estarem se conscientizando desse problema que a gente vive, porque a segurança é no trânsito. Muito obrigado. De nada. Um prazer. Um prazer em todo o meu. Um prazer em todo o meu. E é isso, pessoal. Acompanhe as nossas matérias, as nossas notícias, que estamos aí levando conteúdo pra vocês o tempo todo. ZUG! Conteúdo o tempo todo. Acompanhe as nossas notícias, as nossas notícias, que estamos aí levando conteúdo pra vocês o tempo todo. Acompanhe as nossas notícias, que estamos aí levando conteúdo pra vocês o tempo todo. que estamos aí levando conteúdo pra vocês o tempo todo. Acompanhe as nossas notícias, Obrigado.